Te espero em algum lugar, onde estará, ainda não sei Quero-te, penso em ti, quero sua boca, seus olhos, suas mãos Quero algo, quero tudo, estou te esperando Vamos nos encontrar, ainda não sei onde Mas sei que vai acontecer E você? Você será dominado E você será dominado? E você será dominado? E você será dominado? Em algum lugar te espero Penso em ti, quero-te Onde iremos nos encontrar? Talvez no meio do mundo Quero, vejo, sufoco e saliva Eu, sendo o sol, e o sol, meu Eu, sendo o sol, e 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 o sol... Eu, sendo o sol... Eu, sendo o sol, eu sei o sol... E você? Você será dominado Você será dominado Você será dominado Você será dominado